Olá pessoal, olá amigos e amigas aqui do nosso canal TV Super Ideias. Estamos de volta com mais um vídeo, trazendo muita ideia, muita inspiração para o seu dia a dia. Muita ideia de marcenaria, muita ideia de artesanato, muitas outras coisas mais. Você vai encontrar aqui no nosso canal TV Super Ideias. E venha fazer parte você também da nossa comunidade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Dê aquela força para a gente continuar crescendo o nosso conteúdo aqui no YouTube. Deixe seu comentário aí no vídeo, dizendo o que você achou do nosso conteúdo. Deixe seu like aí para dar aquela força. E também não se esqueça de ativar as notificações. Ative o sininho aí para você sempre ser notificado aí quando a gente postar vídeos novos. Todo dia tem novidade aqui no canal, pessoal. E o vídeo de hoje é para você que tem uma marcenaria ou para você que é um robista que gosta de passar o tempo aí com arte, com artesanato em madeira. Trouxemos ideias incríveis para você fazer aí na sua casa, na sua marcenaria e ganhar dinheiro. Vamos acompanhar muita ideia legal de marcenaria criativa, objetos decorativos, móveis de pallet, peças decorativas. Você vai acompanhar aqui com a gente até o fim do vídeo. Reciclar madeira tem se tornado uma ótima opção para quem busca uma maneira sustentável de gerar renda extra ou até se profissionalizar no ramo. Com poucas ferramentas você já consegue fazer seus primeiros projetos, suas primeiras peças artesanais, seus primeiros móveis sem gastar muito dinheiro. Apenas reciclando madeiras ou utilizando pallets você também consegue fazer muitas peças incríveis. Você pode estar utilizando as suas horas vagas para estar praticando a marcenaria criativa, a marcenaria hobby e estar gerando uma renda extra aí no fim do mês. E tudo isso sem sair de casa. Se você tiver uma área aí disponível para estar trabalhando e produzindo essas peças, você já consegue fazer seus primeiros projetos. Então até o fim do vídeo você vai ver muita ideia legal de objetos decorativos para marcenaria criativa. Muita ideia bacana para te inspirar. Fique conosco até o fim do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e venha fazer parte da nossa comunidade do TV Super Ideias. E assista também pessoal Ideias Incríveis de Móveis Industriais de Madeira e Ferro e Metalom. Clique no link da descrição. 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 Tchau, tchau. 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 Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.